Nossa equipe foi até o ramal do Clodoaldo, na BR-364, após denúncias dos moradores e produtores rurais que vivem no local. E olha só, a trafegabilidade do ramal está comprometida e piorou após a queda de uma ponte. Quem esteve lá foi o repórter Jardel Angelim e o repórter cinematográfico Clésio Tom Amorim. E as imagens na tela para você. Solta a reportagem, produção. Nossa equipe de reportagem está hoje no segundo distrito de Rio Branco, na zona rural. E nós viemos mostrar a situação do ramal do Clodoaldo. Você acompanha aqui que as imagens, você pode ver que o ramal até está bem tranquilo em relação ao tráfego. O problema maior, segundo os moradores, nós vamos mostrar agora, é exatamente essa ponte aqui ou o que restou dela. Essa ponte funcionava já há muito tempo, mas aí devido à falta de manutenção, ela acabou ficando nessas condições. A gente observa que tem aqui alguns vestígios do que ela era e tem também ali apenas uma parte do que sobrou. Bem, os moradores, eles conseguiram ainda fazer um desvio aqui. A gente observa, inclusive, tem um morador ali, ele está de moto. Eu vou tentar conversar com ele. Vamos descer aqui com cuidado para chegar até aqui, porque é o seguinte, nós estamos no verão amazônico e aí não tem tantas chuvas. Quando começar o inverno amazônico, que já está bem próximo, principalmente na segunda quinzena de outubro para novembro, e aí a situação aqui fica mais complicada, porque ele estava explicando que esse local aqui fica completamente alagado e esse desvio, ele é bem mais baixo do que era a ponte. Essa ponte aqui, ela já alagava no período do inverno. E agora, seu Adaildo, fica bem pior para vocês. Rapaz, fica muito pior, muito pior. Esse desvio está quebrando galo agora no inverno, no verão, né? Mas no inverno, isso aqui cobre tudo. Aí não vai servir para nós nada, isso aqui não. Vocês já reivindicaram várias vezes e não conseguiram esse respaldo? Várias, várias, já fomos na prefeitura, já fomos com o Nuderac, em todo canto. Até agora, nada, 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 nada. Saindo do lado que restou da ponte, eu cheguei agora nessa propriedade, que inclusive é de laranja, aqui há 12 hectares de laranja plantada. Bem, eu vou conversar com o proprietário, ele está aqui. Você já acompanha esse caminhão. Esse veículo aqui foi exatamente o que caiu lá na ponte. O proprietário, que é o Tiago Matos, ele estava me explicando que o caminhão caiu, estava completamente carregado e ele teve um prejuízo aproximado de 30 mil reais. E além desse prejuízo, tem agora a preocupação com o local, que tem apenas aquele desvio, como nós já mostramos. Bem ali, olha, nós podemos já ver a produção de laranja, muitas laranjas plantadas, inclusive é o período de colheita. Eles, inclusive, estão colhendo aqui neste local. Você vai acompanhar eles chegando com um trator, com essas laranjas, que foram colhidas aqui, um trator carregado, inclusive. Vou conversar com o Tiago Matos, que está bem aqui, que é o proprietário aqui dessa localidade, no ramal do Clodoaldo. Vocês tiveram um prejuízo enorme ali naquela ponte? A gente teve um prejuízo grande, né? Porque além do estrago do caminhão, a gente perdeu a carga também, né? E com a situação fica meio complicado para sair, porque quando chega o período das chuvas, o caminhão não passa ali, ele escorrega e é perigoso cair de novo. Além disso, alaga aquela região ali? Alaga. Quando chega mesmo o inverno forte, a água passa por cima da ponte ali. Passa por cima da ponte, que é mais alta, imagina então daquele desvio. Desmancha. Ali, quando bater água mesmo, vai desmanchar tudo ali, não vai passar mais nada. A gente observou que vocês têm muita produção de laranja aqui, né? Você chegou, inclusive, com esse trator agora há pouco, carregado. O caminhão também já está praticamente carregado. E vocês vendem isso aqui em todo o estado? Como é que funciona? Na verdade, a gente vende mais na capital, né? A gente leva para o depósito lá, chega lá, é lavada, pesada, ensacada. Aí a gente distribui lanchonete, restaurantes, mais ou menos. Isso aqui é a renda da família? Isso, isso aqui é a renda. Aqui é o nosso ganha-pão, né? Se vocês ficarem ilhados por conta da ponte, prejudica toda a família então? Prejudica, sim, porque aqui, na verdade, mantém tudo, né? Tem os meninos que ajudam a gente também, tem o depósito, tem as contas para pagar. Então é daqui que sai o dinheiro para manter tudo. Parou aqui, acabou. Agora a nossa equipe de reportagem está em outra propriedade aqui do ramal do Clodoaldo, que tem apenas 7 quilômetros de extensão, mas é muito produtivo. Essa propriedade aqui, ela também produz laranja e outros produtos. As propriedades dessa região, além da laranja, tem também limão, tem banana, pepino, enfim. Outros produtos aqui nessa região. Vou conversar com o seu Alberto Ribeiro, ele é dono dessa propriedade aqui. E o senhor tem esse problema também por conta da ponte. Todo mundo sofre com isso. A ponte não afurra mal também, porque a ponte ali, do jeito que fizeram aquela boira, que ela é torta, choveu, vai parar dentro do Guarapé. Se você passar lá e filmar, que você sai ver. Olha, o Freire, ele tem outra propriedade bem pertinho também. Ele viu a nossa equipe de reportagem, acabou vindo por aqui também, porque a reivindicação do senhor é a mesma. É a mesma. Aqui o ramal, quando começar a chover, começar a chuva, nós vamos ficar ilhados. Então a gente pede às nossas autoridades que façam essa benfeitoria pela gente. Porque fazendo para a gente, também está fazendo para a sociedade. Porque como você mencionou, nós temos um ramal de aproximadamente 7 quilômetros e altamente produtivo. Toda semana sai daqui caminhão carregado de laranja, de limão. Então, com essa benfeitoria, vai ajudar não só a nós, mas as pessoas que consomem nossos produtos. Dona Dias, fala um pouquinho sobre essa luta de vocês. Nós, aqui, eu e ele somos idosos, nós temos aqui pessoas cadeirantes e temos os produtores, né? Que vivem da produção aqui das suas propriedades, né? E eu vejo pela madrugada, durante o período da chuva, nós ouvimos pessoas saindo aqui pela madrugada para entregar os seus produtos, é... enganchado na lama, né? Quando não tem seu trator, fica até o amanhecer. E a nossa reivindicação é que as autoridades, os nossos governantes, o nosso prefeito, tenha olhos, olhos para os produtores. Nós é que levamos a comida na mesa do povo da cidade. A laranja, o limão, a cebola, o couve, a melancia, né? E outros produtos mais. E se nós não tivermos um ramal que possamos ir e vir, como é que nós vamos levar o produto na cidade? Quando a gente observa que lá no início, aparentemente, o ramal é bem trafegável. Depois a gente vai entrando, entrando e vendo que a situação é bem difícil junto com aquela ponte, né? Exatamente. É o que o pessoal às vezes pensa. Ah, não, o ramal do Clodoaldo está muito bom, está trafegável. Sim, agora nessa época de estiamento, dá para trafegar. Lá na entrada, vocês observaram que está tudo bonitinho. Mas andando dois ou três quilômetros para dentro, aí vocês vão observar que nós estamos... Está difícil. E fizeram para nós, depois que a ponte caiu, fizeram um desvio ali. Aquele desvio, quem estiver para lá, se chover, não entra. Quem estiver aqui, que quiser sair também, não sai. Por quê? Não comporta... Já disse para as autoridades com quem nós tivemos reunião, que aquele desvio ali não comporta a quantidade de água que desce dos igarapés. Muito bem. Então, essa é a situação, a realidade que nós percorremos aqui no ramal do Clodoaldo, no segundo distrito de Rio Branco, zona rural da capital, mostrando, então, a situação, a realidade que é enfrentada pelos moradores, os produtores dessa região. Com imagens de Cléristo Amorim, de Ardel Angelim, para o Gazeta Alerta.